Você vai ver no MG Record de hoje, feriado de finados, os manifestantes, os manifestos pacíficos em Governador Valadares e Ipatinga, protestos realizados pelos manifestantes nas principais cidades do Vale do Rio Doce e também no Vale do Aço. Governador de Minas, Romeu Zema, fala sobre os movimentos realizados em todo o Estado. Em Valadares, notícias policiais, a PM procura quem matou a tiros um homem de 36 anos. A vítima não morava mais na cidade. Acidente com ambulância da Prefeitura de São José da Safira. Veículo ficou totalmente destruído. Não há vítimas fatais. E a visitação nos cemitérios das cidades neste 2 de novembro, em Teoflotone e também Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.